Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao último especial de Natal. Não poderíamos deixar de fora da lista esta receita gostosa e colorida. Não menos importante que deixará seus convidados encantados com esse prato delicioso, farofa natalina. Você poderá fazer também para a ceia de ano novo, pois essa receitinha é especial e bem elaborada para essa época festiva. Já vai deixando seu like e bora lá com a Márcia. Olá amigos, para nossa farofa natalina estaremos usando 300 gramas de farinha temperada, 300 gramas de bacon picado, 200 gramas de linguiça calabresa picada, 200 gramas de uvas passas, 1 cebola média picada, 3 dentes de alho picado, 1 pimentão vermelho picado, 1 pimentão amarelo picado, 1 pimentão verde picado, 1 pimentão verde picado, 1 cenoura grande pré-cozida picada. Lembrando que a farofa você pode estar usando a de sua preferência e sal fica a seu gosto também. Como estaremos usando farofa temperada, bacon e linguiça, não há necessidade de pôr sal, mas é opcional e a seu gosto. Vamos começar fritando o bacon e a linguiça calabresa. Coloca uma quantidade de óleo, não muito. Acrescentamos o bacon e a calabresa. Depois de 5 minutinhos fritando, vou acrescentar a cebola e o alho. E vamos refogar por uns 2 minutinhos. Esse processo todo em chama alta. Vou acrescentar o pimentão vermelho, o pimentão verde e o pimentão amarelo. Estarei refogando por um minutinho. Agora acrescento a cenoura pré-cozida e as uvas passas. Refogamos por mais um minutinho. Acrescento a farinha temperada aos poucos e vou misturando. Coloca o restante. E já podemos desligar o fogo. E assim ficou nossa farofa natalina. Prato que não pode faltar em sua ceia de Natal e na ceia de Ano Novo. Entre o ano com mais cor, multiplicando e dividindo amor com seus convidados, servindo esta deliciosa farofa. Nossa dica é servir a farofa quentinha, pois o calor consegue deixá-la úmida e muito mais gostosa. Você pode abusar na decoração usando frutas cítricas e tropicais para adornar esse prato gostoso de uma forma delicada. Que nossa decoração possa te inspirar, você estará fazendo de um prato simples e gostoso. Um prato apresentável, sofisticado, lindo e muito apreciado por seus convidados. Desde já queremos desejar a todos nossos queridos amigos e familiares um feliz Natal, repleto de muita paz, amor, saúde e fé. Mais do que presentes ou uma mesa farta, o que devemos prezar e apreciar é a presença um dos outros, em especial a presença do aniversariante, que possamos receber o dono da festa para comemorarmos juntos com ele, esta data muito importante e especial. Feliz Natal a todos! Parabéns Jesus! A festa em sua homenagem! Pode entrar! Seja bem-vindo! Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. O rei da glória, eu abro meu coração. O rei da glória, eu abro meu coração. É a glória, eu abro meu coração. Foi o rei da glória, eu abro meu coração. O rei da glória, eu abro meu coração. Jesus, Lord, at thy birth